A artropatia de Shackard é uma condição caracterizada pela destruição progressiva dos nossos ossos e tecidos articulares dos pés e dos tornozelos. Em sua forma severa, pode causar alterações que levam à amputação. As manifestações iniciais da doença são frequentemente leves, tornando-se graves com o passar do tempo, a ponto de causar traumas diversos. Caso óbvio não seja diagnosticado, a artropatia de Shackard pode levar à necessidade de amputação dos membros em casos mais severos. Os sintomas e aquela falta de sensibilidade gerada pela doença dificultam realizar um diagnóstico precoce. Os sinais mais relevantes envolvem o edema nos pés, sinais de calor e vermelhidão e, além disso, aquele desconforto está presente, assim como a falta de sensibilidade devido à destruição desses nervos sensoriais. O tratamento para a artropatia de Shackard pode levar a meses. Dessa forma, é fundamental avaliar as dores nos pés, nos tornozelos lesionados, né? Que provoca essa instabilidade dos pés, tornando impossível o uso de sapatos e também até mesmo de caminhar. A cirurgia é o tratamento mais indicado, assim como em casos de ferida grave. E aí, você já ouviu falar na artropatia de Shackard? Você foi diagnosticado? Comente aqui embaixo, dê a sua opinião, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no Artrite. A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês lá. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!